A Anvisa aumentou o controle de venda do medicamento Zolpidem, o remédio usado no tratamento de insônia. 40, de uma vez só. Esse é o número de comprimidos de Zolpidem que pacientes têm tomado para lidar com a insônia. Ao longo do tempo a gente vai vendo que os pacientes estão ficando cada vez mais dependentes, dependendo não só quimicamente da droga, mas psicologicamente. Então o paciente parece que ele vai se deitar na cama e ele não consegue pensar em dormir sem ter tomado o medicamento porque ele se sente incapaz de iniciar o sono por conta própria. O Zolpidem foi desenvolvido há quase 40 anos como uma solução para a insônia que não causava dependência nem efeitos colaterais. Mas ao longo do tempo essa tese caiu por terra. Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária só recomenda a prescrição do medicamento para casos agudos, com uso por, no máximo, quatro semanas. Só que não é isso que tem acontecido. Segundo a Anvisa, o número de caixas vendidas de Zolpidem saltou de 13 para mais de 23 milhões entre 2018 e 2020. Sempre que você tenta dormir mais horas do que seu organismo consegue, você acaba precisando de doses crescentes de um medicamento para dormir. O corpo tira a tolerância e você começa a tomar quatro comprimidos de vez, aí acorda 90, 120 minutos depois, toma de novo, esquece que tomou e toma de novo. Então, claramente, não é uma droga sem potencial de abuso. É por isso que, nesta semana, a Anvisa tornou mais rígidas as regras para comercialização de Zolpidem, independentemente da concentração. A partir de agosto, o medicamento só poderá ser vendido com a chamada Receita B ou Azul, que exige que o profissional prescritor esteja cadastrado na Autoridade Local de Vigilância Sanitária. Já a partir de dezembro, os fabricantes deverão mudar a embalagem do produto, que passará a exibir a tarja preta. Faz só com que os médicos, provavelmente, prescrevam com mais cuidado. Os pacientes não tenham aquela percepção que é algo que não faz mal nenhum, que o remédio vai ter uma tarjinha preta. Isso liga algumas anteninhas na pessoa de que algo pode estar errado. Mas a médica do Instituto do Sono orienta. Em caso de dificuldade para dormir, o ideal é procurar um especialista para investigar a origem do problema e evitar o uso de medicamentos sem necessidade. Lógico que tem pacientes por alguma doença de base, alguma causa orgânica que tem ali por trás, que possa ter a necessidade de uso de algum medicamento controlado para tratar a sincônia, tá certo? Mas o Zoupidem certamente não é a medicação de escolha. Mas o Zoupidem certamente não é a medicação de escolha, mas o Zoupidem certamente não é a medicação de escolha. Mas o Zoupidem certamente não é a medicação de escolha.